Música Meus queridos, é com alegria que nós estamos aqui no Teatro SCAR, na terceira conferência da família. Está aqui conosco o pastor Eli Fernandes de São Paulo, Deus usou ele de uma forma maravilhosa. As famílias foram edificadas e nós estamos muito felizes por estar promovendo este evento para abençoar as famílias. Este é um evento que envolve toda a igreja, com ministrações especiais para crianças. Nós estamos aqui hoje no segundo dia da conferência da família. Nós estivemos ontem aqui e o Senhor também sou um grande bem. Este é o momento onde as nossas crianças estão sendo ministradas. Ouvindo a palavra do Senhor. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu fule e canto, dando glórias a Deus. Adolescentes Isso é um sentido literal para nós. O universo torna-se vazio e nós nos tornamos um tudo na imensidão do nada. Jovens O universo torna-se vazio e nós estamos muito felizes por estarmos mais nesta festa. tão brilhante, tão maravilhosa que é a terceira conferência da família que sou um traço de Deus por esse pedido o Senhor tem a palavra de Deus o amor dois dias a presença dele tenho certeza que famílias estão sendo construídas através desse belo projeto que é a conferência da família estou bem feliz também como eu poderia dizer que alegria ativa a liderança do preparado eu quero dizer que esse mesmo Deus que se preocupou em deixar a nossa reunião direta aos pais e aos jovens aos pais falando das experiências e falando aos filhos das vitórias presentes dos desafios presentes de uma língua que está todos os dias assediando, tentando tentando derrotar a igreja foi impactada pelo que Deus fez nesses dias com palavras e louvores abençoados nessa conferência que teve como tema quanto vale o que você ama? Jesus esse congresso é para que a gente reacenda a esperança e a esperança e a esperança é quanto vale o que você ama? vale tanto que eu vou atrás de você e só de você a reconquistar esse amor como ele foi um dia sonhos estão sendo resgatados as pessoas estão voltando a sorrir e eu estou muito feliz em fazer parte desse trabalho e todos começam a olhar agora mas essa não é a esposa de Aline Malé essa não é a Noemi que saiu daqui o que aconteceu? mais uma vez o departamento da família liderado por Vani e Jeremias Duarte realiza essa conferência que tem marcado a Assembleia de Deus do Jaraguá do Sul é com grande alegria que nós queremos expressar a nossa gratidão ao nosso Deus que nos concede mais essa oportunidade na terceira conferência da família em Jaraguá do Sul da Igreja de Evangelica São Médio de Deus louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente pastor Cláudio que tem dado todo o apoio para o departamento da família juntamente com a igreja na realização desse evento tão importante que com certeza marcou a vida de muitas famílias queremos agradecer a Deus mais uma vez por esse momento especial da terceira conferência da família da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul vivemos e ainda viveremos nesta noite o agir de Deus em muitas famílias temos ouvido no decorrer desses dias testemunhos impactantes do que Deus fez em muitos relacionamentos nosso agradecimento e a atidão é a nossa palavra é a palavra que está no nosso coração nesta noite já vimos ontem à noite o trabalhar de Deus o agir de Deus através da palavra do pastor Elie Fernandes para a vida dos casais e temos certeza que nesta noite não será diferente e temos convicção de que Deus fará muitas maravilhas e aproximará os casais e as famílias para que a nossa igreja a igreja de Jaraguá do Sul continue crescendo de forma intencional que é abençoar a vida das nossas famílias dos nossos casais aqui nesta cidade que Deus abençoe a todos que estão participando todos que participaram e que venha o próximo evento da Conferência da Família um forte abraço a todos